Fala meu cachorreiro, meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino e nesse vídeo a gente vai falar sobre como a saúde pode influenciar no comportamento do seu cachorro. Você sabia que a saúde é primordial para qualquer questão comportamental? Isso mesmo gente, qualquer questão que o seu cachorro tenha em relação a comportamento ela pode estar ligada diretamente à saúde, principalmente se for comportamentos inadequados. Os comportamentos inadequados eles estão extremamente ligados a problemas de saúde. Vou contar uma historinha para vocês, vocês estão vendo aqui onde eu estou? Exatamente, aqui é o meu sítio, e no sítio nós temos totalizando 9 cães. E uma das nossas cachorras aqui, a Daphne, uma pretinha, ela é linda, vira latinha, bonitinha, ela estava com um problema bem sério, onde todos os cães diariamente eles estavam agredindo a Daphne, agredindo, e eu, comportamentalista canino, não conseguia entender qual era o motivo, qual era o gatilho disparador que isso gerava aí para essa agressão dos cães que moram aqui com a Daphne. Até o momento que a Daphne foi castrar, e quando ela foi castrar, a nossa veterinária falou assim, gente, ó, tem uma bolinha aqui na Daphne, na barriga dela, né, uma herniazinha, vamos fazer uma biópsia, aproveitar que a gente vai castrar, a gente faz uma biópsia. Ok, um tumor, um tumor maligno, o qual a Daphne tem, e aí o que aconteceu? Ah, vamos levar a Daphne para São Paulo, porque fica mais próximo lá para a gente conseguir levar no veterinário, e tudo mais. Então levamos a Daphne para São Paulo, e quando ela chegou em São Paulo, óbvio, as brigas aqui acabaram. Só que as brigas começaram em São Paulo, na casa onde ela está morando com outras duas cachorras. E aí eu precisava entender o porquê que essas brigas vinham acontecendo, e somente com ela. Foi então que eu me liguei que a saúde dela vinha atrapalhando o processo de vida dela. Por quê? Naturalmente, em todo o comportamento canino natural de um cão primitivo, eles fazem de tudo para tirar esse cachorro que está doente do grupo. Por quê? Porque ele pode passar a doença para outros cães, e ele dificulta a trajetória desse grupo no processo de deslocamento, de um lugar para o outro em busca de alimento. Foi aí então que eu descobri que a Daphne vinha sendo agredida pelo problema de saúde que ela tem. Então, fica aí a dica para você. Se você tem um cachorro que ele está com problema de saúde, ou que ele vem sendo agredido constantemente por um grupo de cães, e aí quando a gente fala um grupo de cães, já logo vem na cabeça de vocês matilha, exatamente. Matilha, gente, matilha ela só acontece quando nós temos mais de três ou quatro cães aí. E principalmente que vivem num espaço grande, não dentro de um apartamento, tá? Se os seus cães vêm agredindo aí um cão específico, pode ser que esse cachorro esteja doente, e eles estão tentando eliminar esse cão do grupo. Faz total sentido isso quando a gente leva para o comportamento natural primitivo. A gente sempre pensa em cães como eles sendo amigos, eles sendo parceiros. Não, mas aí quando a gente leva isso para um processo natural, a gente começa a entender o porquê das coisas acontecem. Fechou? Ó, faz o seguinte, se você gostou dessa dica, dá aquela curtida, segue o Rafa aqui no canal, e ó, sinaliza aqui em cima, coloca o sininho para tocar, para o próximo vídeo você ser avisado. A gente se vê num próximo vídeo. Fechou?